Música Boa noite de hoje, para abrir com chave de ouro, o 7º Confanjuga, concurso de fanfarra Zígadu. Vamos convidar aí, com a participação especial do grupo de percussão da escola municipal 7º Zígadu, Os de Maneiros! A partir de agora, Os de Maneiros! Aplausos 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 O que é isso? 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 Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.